Mori não vai, amor não basta andar Estando ao seu lado, prometo ser homensão Aquele que te cuida, te ama, te adora Que beija os seus lábios, te arrasta sem demorar Adoro o seu jeito quando estás comigo Me faz falar francês, inglês, não me imposto Sou você que eu amo, meu ouro mais valioso Mais valioso Dizer que não é linda, baby, agora estou a errar Me tem em suas mãos, junto vamos passear Tu és a pessoa ideal, baby Que na qual eu pretendo me casar, me casar Mas se tu me amas Vem dizer que eu sou seu homensão Vem dizer que eu sou seu homensão Mas se tu me adoras Vem dizer que eu sou seu homensão Seu homensão, seu homensão Baby, eu te quero como caneta pra escrever o meu futuro Estando ao seu lado, eu me sinto tão seguro Eu sou King Mouse, baby, pronto pra te amar Do seu lado, eu quero ficar Capricha mais um pouco no seu olho, moça Seu beijo é tão doce, tipo Lady Moça Por tudo que existe na face da terra, eu confesso Eu confesso Mas se tu me amas Se tu me amas Seu homensão Seu homensão Seu homensão Esse é o meu louco, velho O meu desejo é ficar contigo Dar-te um abraço Cuidado de ti Moça, seu homensão Seu homensão Ah, ah 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 Tchau, tchau.